olá galera seguidores do canal salada produto da terra e estamos aqui hoje no sítio salada para mais um quadro de perguntas e respostas e hoje vamos fazer uma resposta aqui, responder uma pergunta de um de nossos seguidores Alberto quanto tempo um pé de pitaia ou em quanto tempo um pé de pitaia depois do plantio ele começa a produzir, então vou mostrar para vocês aqui alguns pés de pitaia novos, alguns pés de pitaia já com um ano e a gente vai responder essas perguntas aí, me sigam aí. Bom vamos lá a alguns questionamentos, geralmente o que vai dizer, o que vai fazer o seu pé de pitaia produzir mais rápido ou em menos tempo, primeiro são algumas variedades, algumas variedades que são mais precoces, então nós temos aí algumas variedades muito boas, que são alto férteis, pitaia que não precisa fazer polinização manual e que tem um crescimento muito rápido, então algumas pitaia que são de crescimento mais lento, por exemplo a amarela colombiana, a amarela colombiana demora pelo menos uns dois anos e meio a três anos para começar a produzir, então ela é uma pitaia muito lenta, ela é uma pitaia alto fértil, mas ela é muito lenta, o crescimento dela é muito lento, então a pitaia colombiana ela é mais difícil, ela é mais lenta assim como também eu acho que a paloura também é uma pitaia lenta, mas nós temos aqui como vocês podem ver aqui ó, essa daqui é uma variedade, é a pink, é uma variedade pink, tá aqui um pé com um ano, esse pé aqui tem 12 meses de plantado, então vocês estão vendo que ela não tá ainda muito grande, tá uma pitaia ainda em formação, mas tá aqui ó, já começou, eu já colhi fruto dela e vocês podem ver aqui que tem duas, tem três flores aqui, é uma se abriu anteontem, a outra vai abrir hoje ó, aí, então são, isso aqui é um exemplo de pitaia né, bem precoce, a pink ela é bem precoce e tem outras variedades precoces também que são alto fértil né, nós temos aqui, o que nós plantamos comercialmente aqui é a costa rica, a costa rica com seis meses ela já tá produzindo, mas não é independente da variedade, pode ser uma variedade que é uma coisa que for, então tem que se ter um cuidado necessário desde o início do plantio, tá, então aquela adubação inicial, planta muda e depois você faz aquele trato cultural né, aquela pulverização para não ter ataque de formiga, para não ter pulverização para não ter ataque de lagarta, porque a lagarta vai lá e come o broto, aí atrasa o crescimento da sua pitaia, então são esses cuidados que você tem que ter mensal com o seu plantio, para que você tenha então o crescimento dela né, sem impedimento nenhum, ela cresce, forma assim como ó, essa aqui já tá formando a copa, tá, formou a copa ela vai produzir, então o que atrasa são os ataques de praga, e nesse sentido né, respondendo já a pergunta né, você tem que ter uma variedade que seja uma variedade que seja mais precoce né, e que você trate, cuide direito do seu pomar, desde o plantio até essa fase que ela já vai começar a produzir, e isso aí vem, adubação, irrigação, as podas seletivas necessárias, o cuidado dos tratos culturais que você tem que ter, e nesse sentido nós temos aí o nosso curso online, que para quem deseja, para quem tem interesse, acesse aí o nosso curso no www.complantarapitalia.com, que lá tem todo o passo a passo, desde a escolha da área, escolha das mudas, né, o plantio dessa muda inicialmente, e todos os produtos que você precisa usar, né, nessa pitaia aí, até o começo dessa produção, tá certo? E além disso, você que adquire o curso, além do curso que você vai ter lá o passo a passo, você também tem aí a mim, né, você tem o WhatsApp direto comigo e com o professor Dejalmo, que é o outro professor do curso, né, que é eu e o professor Dejalmo, eu aqui na região norte e o professor Dejalmo na região sul, então, é, cada, cada região tem, tem um tipo de solo, então, para que não fique, né, uma coisa desordenada, então, o professor Dejalmo também faz parte, logicamente, desse curso, né, ele é um dos professores, Então, você tem, tanto a mim, como o professor Dejalmo, para tirar suas dúvidas aí, e fica aí o nosso grupo de alunos, e você fica o tempo todo aí, se tiver as suas dúvidas, você pode tirar diretamente conosco, tá certo? Então, é isso aí, o pé de pitaia começa a produzir aí, dependendo da variedade, com seis a oito meses, né, já tá com os primeiros, os primeiros botões, tá aqui um, o pé daqui, vou mostrar mais um espécie para vocês aqui. Olha só, essa aqui é uma variedade também da Pink, olha, vocês podem ver, ó, o pezinho dela aí plantado, ó, já com dois frutos aqui, também, esse aqui é um pé, que já vai fazer um ano agora, de plantado, olha aí, tá com dois frutos aqui, e mais um frutinho aqui, olha aí, ela não tá muito grande ainda agora, que ela vai abrir copa, mas, né, já tá produzindo, então, você consegue sim, colher pitaia logo no primeiro ano de plantio, logicamente que não vai ser aquela produção de um pé de quatro anos, vai de produzir aí por florada, quinze, vinte frutos, numa florada, né, então, mas você consegue produzir no primeiro ano, fazendo um trato correto, um manejo correto, aqui, ó, um pé que ainda tá pequeno, mas já tá, aqui, ó, frutinha, essa aqui é a variedade Pink, e já tá aqui produtiva, olha aí. Ó, vou mostrar para vocês aqui, a diferença de uma pitaia, aqui, ó, onde houve ataque de praga, e não foi controlada, a diferença aqui, ó, isso aqui é uma, é um morão, aqui é uma muda, tá, e aqui é outra muda, essa muda aqui, olha aí, só para vocês verem a diferença, teve o broto aqui, ó, brotou, saiu, não teve ataque nenhum de praga, olha aí, já chegou ao topo, tá, já chegou ao topo da estaca, então, essa daqui já vai fazer a condução dela, e olha só a outra muda, que sofreu ataque de lagarta, olha aí, cortou o broto, parou aqui, então, essa muda, a gente vai ter que esperar aí mais 30 dias, para ela brotar novamente, e fazer o controle, né, de formiga e de, e de, lagarta, para que ela não coma mais isso aqui, e ela siga, então, para acompanhar essa outra aqui, então, há de se fazer sempre, né, o controle de praga, no início, logo no início do, do, do plantio, para que não atrase, é, esse processo aqui, ó, essa aqui não, essa aqui não teve ataque de praga, já está cheia, chegou ao topo. Então, gente, essa era a resposta de hoje, né, mais uma, um quadro de perguntas e respostas, então, é isso aí, é um cuidado necessário, desde o início, para que não atrase, né, para que eu não dê nenhum tipo de praga, aí, você tem que ter um controle de formiga, de, de abelha-arapuá, né, de lagarta, que corta aí os brotos da pitaya, então, você fazendo esse cuidado, desde o início, né, as adubações necessárias, as podas seletivas, né, fazendo aquele cuidado, fim do trato, você consegue colher, e mais tempo, e depois você ter aí um pomar, uma pitaya grande, como essa que você está vendo aqui atrás, e bastante produtiva, tá certo? Aí, você, você vai ter sempre, um sucesso, aí, no seu pomar. Então, essa era a dica de hoje, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, isso ajuda muito a gente aqui, e, sucesso a todos os pitayares do Brasil. Um abraço, do Alberto Salada.